Muito bem, voltamos exatamente no papo do trans-humano. Vamos esperar o Rodolfo voltar, porque o Instagram nos dá uma hora de live, ia bater uma hora e eu ainda tenho mais algumas coisas para falar com ele. Então, vamos chamar ele mais uma vez aqui. Minha mãe está aí, boa noite. Bruno. Minha mãe está aí também, atriz, amiga. Fale, senhor trans-humano, você tem um chip embargado no seu corpo? Tenho, tenho, tenho. Tenho na mão. Na mão e o que é que esse chip te traz? Cara, bom, esse chip tem uns três anos já. Ele é um biochip, então ele tem o tamanho de um grão de arroz. E ele funciona de duas maneiras. Ele funciona como um pendrive para simplesmente você colocar informações dentro dele. E ele funciona como um gatilho de disparar coisas. Então, por exemplo, a tecnologia dele é NFC, então toda vez que eu quero usar de alguma maneira, é só aproximar qualquer celular da mão e aí a partir disso as informações saem da mão e abrem o dispositivo. Então, hoje eu tenho meu site, por exemplo, meus dados pessoais. Seria muito bom agora, em épocas de pandemia, todo mundo, se a população inteira tivesse, chegar no hospital, porque a primeira coisa que iam fazer era ler o seu chip na mão, para saber tipo sanguíneo, saber, por exemplo, se precisa ligar para alguém em caso de alguma emergência, se você chega por conta de qualquer acidente. Então, eu acredito que é o futuro da humanidade. E, já respondendo a pergunta, não tem GPS. Ninguém sabe onde eu estou a partir do chip. Mas é incrível. Então, isso é... Algumas pessoas acham que isso é para o além, que é para o amanhã. Não, está agora. É usual. E tem uma... E é funcional. É funcional. Não é uma viração. Não é ficção científica. Não, não, não. Eu acho que todo mundo vai ser transhumano no futuro. A gente estava falando do Elon Musk. Eu citei, assim, que a gente tem essa hierarquia deles, né? Desses homens brancos que ditam a tecnologia. O Elon Musk, ele tem uma curva, uma trajetória diferente deles. Todos são geniais, mas incomoda a falta de diversidade. Para mim, incomoda muito. Agora, o Elon Musk tem uma coisa muito interessante, que é uma pergunta que eu queria te fazer. Se você acredita no sistema de educação, por exemplo, eu sou um forte e, cara, levanta a bandeira de que eu acho que a educação está fadada como a TV Globo a acabar a educação atual. Porque eu acredito que cada vez mais o fazimento vai ser a nova forma de se educar. Eu acredito muito nisso. E o Elon Musk, cara, está desenvolvendo uma escola para colocar os filhos, porque ele não acredita no sistema de educação. É, eu também não, né? E, assim, do método de educação tradicional, né? Eu acredito na educação, óbvio, né? Porque com a educação você resolve os problemas da saúde, até porque se todo mundo tivesse educação para lavar a mão, a saúde seria bem melhor, concorda? Então, vem daí. Com a educação você resolve problemas de segurança, porque você talvez não roube porque você é pobre, talvez você roube porque você é mal educado. E assim por diante, né? E aí o que acontece é, nunca, também na história da humanidade, a gente viu tanta rede de ensino mudar. De novas filosofias em relação a como educar crianças e como fazer e tudo mais. Então, assim, por um monte de coisa que talvez a gente já não tenha passado, né? Porque os livros eram os mesmos e a gente não mudou muita coisa. Essa criançada que vem agora, essa geração que está chegando, é uma geração que vai chegar de uma forma incrível dentro disso que você está falando. Então, assim, qual dos gênios hoje que você conhece, tanto os lá de trás quanto os contemporâneos, que não fugiram de uma grande universidade? Não foram transgressores, né? Então, assim, todos eles, eles tiveram condição de passar para todas elas, né? Para a Universidade de Cambridge, para Stanford. E todos eles saíram no meio dos seus quatro, cinco anos, né? Então, eu fico me perguntando ainda por que a gente está falando tanto de currículo, quando a gente fala de currículo, a gente fala desses mestrados e doutorados fora, quando, na realidade, a gente vê que muitas das coisas que a gente vai aprendendo é realmente na prática com pessoas incríveis, né? Que a gente vem conhecendo ao longo da vida. É claro que vai ser muito diferente de geração para geração, né? Eu acredito que muito pouca gente se formou em medicina, menos do que a gente gostaria. E hoje faltam médicos no mundo, né? Para tratadas. São pessoas que estão tendo que se esforçar três, quatro vezes mais. Então, a gente tem que tentar, para as próximas gerações, de formar mais doutores e menos youtubers para ver se a gente consegue jogar o mundo para frente. É isso que eu ia te perguntar também. Na tua opinião, assim, Rodolfo, bem, que isso que é muito sensível e particular mesmo, o que te chama mais atenção, assim? É o que te inspira, né? Aqueles que te inspiram ou aqueles que fazem algo? Porque a prática de hoje é a educação do futuro, né? Na verdade, é o seguinte, quando eu comecei na propaganda, eu queria aprender como pensar criativamente. Eu falei assim, cara, deve ter algum modo de treinamento para ser criativo, mas até existe mesmo. E aí eu consegui entender a dinâmica, o escopo de pensar criativamente. Na sequência, eu comecei a me frustrar por olhar e ver que as pessoas estavam criando, mas elas não estavam colocando do ar. Não estavam tirando do papel. E aí, a partir daí, meu mantra passou a ser poder de realização. Então, todo mundo que me conhece, todo mundo que já trabalhou comigo, fala o seguinte, fala assim, cara, se tem uma coisa que o Rods fala sempre é poder de realização. A gente tem que ter a gana de falar o seguinte, eu vou me focar, eu vou juntar as pessoas que são interessantes para esse projeto e eu vou tirar ele do papel. Pode ser que, a princípio, ele seja um escopo muito menor do que aquilo que você pensou. Mas você precisa colocar, você precisa fazer. Então, agora, eu estava muito nesse clima agora, falando assim, cara, eu estou com um tempo um pouco mais livre agora, que eu saí da agência e tudo. Aí eu falei assim, cara, quem tem um projeto aí que eu possa ajudar de alguma maneira? Então, eu pensei, alguns amigos, e falei assim, eu estou falando, cara, um amigo meu que é fotógrafo, por exemplo, ele falou assim, cara, você faz umas fotos incríveis, cara, você nunca fez um livro? Aí ele falou assim, não, ele falou assim, então manda as fotos para mim que eu vou editar. E aí a gente ficou fazendo tudo, ele mora em Nova Iorque, a gente ficou fazendo o livro dessa maneira. E aí, eu ficava trocando ideia com outro amigo do mercado que ele tem uma empresa que tem a ver com café. E aí eu falei, cara, você precisava de um conceito para a tua empresa, não sei o que. Ele falou, pô, olha isso do caralho. Aí eu vou lá, dando ideias e fazendo coisas, entendeu? Agindo, né? Falando nisso, vamos mostrar um projeto recente, que eu gosto muito. Posso dar um play e a gente falar um pouquinho dele? Claro, claro, claro. Esse aqui? Criado mudo? Como criado mudo? É um criado mudo? Quando eu era bem pequenininho, aí eu fui tomar esse conhecimento sobre esse modo, deu assim. Criado mudo? Pensando no termo, criado mudo, e eu fiquei curiosa para ouvir de antes que venha isso. Estamos em 1820 e os escravos que faziam os serviços domésticos eram chamados de criados. Alguns desses homens e mulheres passavam dia e noite imóveis ao lado da cama com um copo d'água, roupas ou o que mais fosse que roupa. Alguns senhores achavam incômodo o fato de eles falarem e muitos chegavam a perder a língua. Outros sofreram duras punições por aprender a nunca se mexer quando houvesse alguém dormindo. Um dia surgiu a ideia de uma pequena mesinha para ficar ao lado da cama, usada basicamente para apoiar objetos. Esses móveis exerciam a mesma função dos escravos domésticos. Foram chamados de criados. Então, para não confundir os dois, passaram a chamar o móvel de criado mudo. Não sabia disso. Dois séculos depois, sem nos dar conta, ainda carregamos termos racista como esse. Mas sabemos que é sempre tempo de mudar e evoluir. Graças. História pesada, hein? Nunca na minha cabeça queria imaginar que era referente aos escravos. Nunca. não sabia disso. Fiquei chocada. Já não cabe mais e criado mudo nunca mais. tudo é lindo nesse filme. O cast é lindo, o timing é lindo. Vamos falar um pouquinho dele? Eu queria muito mostrar esse filme. Queria muito. Não, muito legal. O que que acontece? A gente, quando eu entrei na Trace Lock, eu acabei de sair da agência, mas quando eu estava lá, eu reuni a criação inteira e eu mostrei alguns cases e eu falei para eles o seguinte, independente do trabalho que a gente faz dentro de casa, vamos olhar para cada uma das marcas aqui e ver como é que a gente pode melhorar um pouquinho a vida das pessoas que estão lá fora a partir dessas marcas. por quê? Porque a marca tem que sempre ser ferramenta de melhorar a vida de alguém. E aí, o pessoal começou a criar um monte de ideias, a gente sempre via, via as ideias, via as ideias, via as ideias, e um dia, o Guter, junto com o Tiaguinho, a dupla que a gente tinha lá, que é incrível, eles continuam lá, eles trouxeram esse tema. e a gente já tinha, eu já tinha ouvido várias expressões que são horríveis, tipo, negritude, denegrir, mulata, lista negra, mercado negro, sei lá, um monte de expressões que rotulam, que são derivadas de coisas que têm um significado ruim, mas eu nunca tinha escutado Criado Mudo, claro, e eu não sabia que era disso, e quando eu vi a história, eu falei assim, nossa, mas que coisa incrível, cara, e quantos móveis tem dentro da Etna com esse nome Criado Mudo? E aí, cara, a gente foi olhar, nada se chamava mesa de cabeceira, aí eu falei assim, bom, vamos fazer o seguinte, não se trata simplesmente em trocar um nome pelo outro, não é questão disso, a questão é, quando você conta essa história para alguém, a pessoa entende que tinha um negro escravizado que ficava ao lado da cama de um senhor pelo simples prazer desse sujeito que está deitado querer tomar um copo d'água à noite, e se a gente a partir dessa história contar isso e mostrar para todo mundo da mesma maneira que todo mundo conhece as crueldades do mundo os holocaustos da vida as pessoas também conheçam essa história e saibam que isso é uma dívida que a gente que o mundo tem com os negros vai ser importante vai ser decisivo e aí a gente começou a fazer o conteúdo porque contar a história era muito impressionante e aí a gente falou assim bom, mas quem que vai contar a história vai ser um branco vai ser um negro vai ser a gente falou assim bom, vamos fazer uma pesquisa e aí uma coisa me surpreendeu foi uma pesquisa nossa lá a gente não pagou ninguém para fazer isso mas a gente saiu espalhando a história para pessoas negras que a gente conhecia de dentro da agência e fora e poucas pessoas conheciam a história aí a gente falou assim cara mas então talvez se eles mesmos lerem a carta essa reação que as pessoas vão ter e falam assim nossa cara como isso passou pela humanidade sem as pessoas notarem e aí a partir daí e permaneceu lá disfarçado exatamente então aí a partir daí a gente troca o nome e não é uma questão de trocar o nome e semana que vem o nome volta é trocar para sempre e aí quando a gente levou essa questão para a Etna eles adoraram a ideia e eles começaram a entrar no processo e fazer tudo mesmo então começou pelo site porque é a coisa mais simples você vai lá dita, troca e começou pelas lojas então hoje a partir foi do começo do ano do 1º de janeiro é 1º de janeiro todas as marcas de imóveis a Etna a Tokstok a Leroy Merlin sei lá fala aí Madeira Madeira todas elas naquela época entraram e elas fizeram uma espécie de contrato um termo de adesão um compromisso com a população com o povo dizendo que elas também iam trocar para a mesa de cabeceira o interessante é isso vocês levantaram a bandeira vocês comunicaram a Etna comunicou e os concorrentes abraçaram a causa replicaram e isso foi um colébio orgânico natural de trocar exatamente e aí o que acontece a gente pode ver essa questão pelo copo cheio e pelo copo vazio meio copo cheio e meio copo vazio várias pessoas nessa hora falam assim poxa mas a Etna que nunca se posicionou e tudo mais o que eu acho que teve que acontecer de novo as empresas elas tem que persistir já que você pela primeira vez teve um lampejo de fazer alguma coisa para as pessoas continue fazendo é só isso continue fazendo exato pega essa atitude que foi meio que quase da porta para fora e começa a fazer da porta para dentro começa a mudar realmente criar mais diversidade entre o seu grupo de funcionários não colocando o negro só nos piores cargos começa a colocar também em cargos maiores então assim pega toda essa lista que alguns haters fizeram e usa como to do list tarefas que você vai fazer ao longo do próximo ano inteiro por quê? porque isso é a internet é as pessoas dizendo e te dando consultoria de graça para aquilo que você é a internet como empresa então aproveita aproveita e vai ticando e vai fazendo você acredita em sinergia meu caro? eu acredito bastante assim eu não eu não vejo eu não vejo outra maneira de a gente está falando sobre isso e olha quem acabou de entrar Pedro Canuto aí cara deixa eu falar você falou que adorou você falou você falou assim cara eu adorei esse filme eu achei super produzido esse filme ele foi produzido em toda vez que eu falo que ele foi produzido em três e o Canuto vem e corrige e fala assim em dois porque foi eu aprovei essa ideia eu estava na Argentina eu fiz uma cor com a cliente na sexta-feira na segunda estava todo mundo sentado em volta na mesa e o filme foi produzido foi captado e entregue na quarta-feira incrível então assim e muito e muito pelo esforço do Canuto esse é o jeito do Canutinho de ser não exatamente o Canuto na minha opinião ele tem uma coisa muito legal que ele não é o produtor o RTV que ele precisa da condição normal de temperatura e pressão para trabalhar então assim ele sabe trabalhar com dinheiro quando ele tem dinheiro e ele sabe vestir a camisa de produtor executivo quando ele precisa e ligar para meio mundo muitas vezes pedindo milhares de favores então assim ele já está devendo favor para o mercado inteiro para fazer coisas legais para fazer coisas boas então foi todo mundo porque assim a equipe criativa também ali o pessoal colocou de pé muito rápido não só também o Canuto a equipe dele inteira a Ju que trabalhou no projeto a Julinha a Jade que também estava junto da equipe dele na época ah cara um monte de gente puta João Roger todo mundo dessa equipe maravilhosa cara eu fico super fiquei super feliz quando vi o resultado ficou muito bom e essa onda ela reverberou não só diante dos concorrentes do mesmo setor como o Dani escreveu aqui em cima que a Eric depois copiou mas que copiem né certo que copiem porque precisa ser copiado tanto é que a Eric lançou a campanha de a Eric não vende mais tomara que caia é exato exatamente a ideia é igual não vou escrever para o Luiz Sanches para reclamar dele afinal de contas quem sou eu mas mas eu recebi vários e-mails falando isso e no final do dia cara todo mundo tem alguma coisa dentro do do seu parâmetro de segmento de negócio para pegar alguma palavra do dicionário e consertar então que seja consertado o Aurélio inteiro não tem problema nenhum deixa eu mostrar outro filme seu que acho que foi esse filme foi o primeiro trabalho que me conectou realmente com você que eu fui te procurar na rede do processo não eu espero que ele que esse cara me escute porque eu achei esse filme de uma profundidade de uma inteligência cara e para o bem voltado tudo muito para o bem vamos dar uma olhadinha nele boa vamos lá que tipo de zika virus appears a lot scarier do que a first thought potentei deadly dengue fever ha chegado epidemic proportions em 1 em 10 cities across Brasil In tropical countries like Brazil, it rains all year round. That means lots of standing water and mosquito outbreaks, especially in the poorest regions and difficult access areas. To reach those places, Habitat, an NGO which helps millions of families around the world to live in more suitable homes, created special clusters that dissolve in the rain that kill mosquitoes before they hatch. We used a BTI larvicide powder applied on soluble rice paper sheets with an organic glue. All of this combined results in our poster that works two ways. On sunny days, we inform the community with educational preventative messages. When it rains, water dissolves the poster and gradually releases the harmful larvae. With that, standing water becomes a deadly trap for mosquitoes. And best of all, it's safe for animals, the environment, and people. It kills only the mosquito larvae. Então, a gente está falando de uma solução simples, acessível, para uma parte muito importante do problema, que é cilitar o nascimento do Aedes. In partnership with local artists, we produced, distributed, and covered all the affected communities with the posters. One single poster is capable of treating 200 lbs of water and lasts up to 60 days. A solution born and raised in Brazil that sets an example for more than 70 countries where Habitat operates. A new, affordable idea that is environmentally friendly, educational, and protects lives. A solution transforma a rainwater into a deadly trap for mosquitoes. Wow! Boa! É, eu adoro, eu adoro, eu adoro essa coisa, eu adoro essa ideia. É muito difícil demais. Quer falar um pouquinho dele? Claro, claro, vamos lá. O negócio é o seguinte, assim, lá na BTC, assim, essa ideia foi feita na BTC na época que eu estava lá, o Dani também está anotando a ideia de participar junto, aí entra um monte de gente legal, o Zé, o Botolini, um monte de gente bacana. O que que acontece? A gente tinha conta lá do SBP, né, SBP. E o SBP faz o quê? Ele mata o mosquito. E aí, a gente estava com um problema muito grande nessa época de febre amarela. E a gente falou assim, cara, o que que a gente pode pensar pra fazer mais do que a SBP já faz? E aí, a gente teve a ideia, eu lembro que eu cheguei lá pra falar com o diretor de produto, o gerente de produto de SBP. Eu falei com eles assim, cara, olha, vocês têm três produtos hoje. Você tem um aerosol que mata o mosquito, você tem aquele de tomada que repele o mosquito, e você tem aquele que você passa na pele pra repelir também. Você já pensou que você não tem nada que mata o mosquito antes dele existir? Aí, a ficha técnica aí, tá todo mundo aí, ó. Você, cara, você não tem nada que mata o mosquito antes dele virar mosquito. E se a gente fizer isso, se a gente matar a larva, o mosquito não nasce. Aí, o cara ficou com o olho arregalado e falou assim, como a gente não tem isso? Eu falei assim, então, é por isso que eu tô aqui com uma ideia. E aí, o que aconteceu? Eu mostrei a ideia do pôster, eu mostrei a ideia do BTI, né, que é um larvicida. E o cara, na época, que era o Luíque, ele ficou fascinado com a ideia. Ele falou assim, putz, isso é do caralho, que não sei o quê, tudo mais, nananana. Até aí, não tem problema nenhum, né? Vários clientes ficam felizes com as ideias que a gente mostra pra eles. Qual é o problema? O problema se chama poder de realização. E aí, passou uma semana e a gente entrou em contato de novo com eles lá. E aí, Luíque, como é que tá? Ele falou assim, cara, eu tenho que mandar pra Índia. Tudo que a gente faz aqui, que tem a ver com uma nova chancela, novo produto, novo caminho, eu tenho que mandar pra eles lá. Aí eu falei, ah, legal. E quanto tempo leva pra Índia voltar com uma resposta? Ele falou assim, ah, acho que um ano, um ano e meio. Passou. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, calma aí, cara. Já morreu todo mundo de febre amarela, né? Tipo, ferrou, né? E aí foi uma grande coincidência, porque... Três dias depois, bateu lá na porta a Habitar. E falando assim, bom, a Habitar, o que que ela trabalha? Ela trabalha pra melhorar a condição de vida das pessoas mais humildes, que estão em comunidades, que estão em favelas. E eles tinham uma lista de dez, quinze coisas que eles precisavam melhorar nas favelas onde Habitar atua. E Habitar é uma ONG internacional, ela tá em setenta países. Ela é incrível. Foi pro bono? Tudo pro bono. Aí ela, lá com aquela lista, e ela falou assim, cara, a gente precisa de uma agência pra ajudar a gente, não sei o quê. Aí eu fui receber os caras. Aí quando eu vi a lista, eu fui fazendo assim a lista, um dos itens era a febre amarela. Aí eu falei pra eles, cara, a gente tem uma ideia aqui pra febre amarela que, de repente, pode ajudar vocês. Ele, cara, qualquer coisa, pelo amor de Deus, não sei o quê. Por quê? Porque febre amarela tava na lista de doze itens, no nono, sendo que naquela hora ali, ele era o primeiro, por conta da febre amarela. Aí eu mostrei pra ele a ideia, e falei assim, então, a gente faz da seguinte maneira, a gente tem papel de arroz, cola orgânica e o BTI. A gente pega o papel de arroz, passa cola orgânica pra não matar o BTI, e polvilha o BTI, igual sal. E aí aquilo adere, e quando a chuva bate no pôster, aquela água vai dissolvendo, porque o papel é papel de arroz. Aí os caras olharam e falaram assim, é, mas a gente pode fazer essa ideia? Eu falei assim, bom, daqui a um ano e meio, talvez seja de SBP, mas por enquanto a sua. Aí o que a gente foi fazer? A gente foi atrás de dinheiro, né? E aí de novo, né? O que a gente tá falando aqui? Por que as coisas não têm escala? Porque as pessoas não querem. Por que as coisas não têm escala? Por que as marcas não querem? Porque o pôster tá aí. Ele é Creative Commons. O que quer dizer isso? Qualquer um pode fazer esse treco. É muito fácil de fazer. Então qualquer iniciativa privada podia pegar essa ideia e transformar isso em 3 milhões de pôsters e colocar em todas as comunidades que a gente precisa no país inteiro. Por quê? Porque o pôster tem dois raciocínios. Ele tem a parte educacional, que ele é um pôster normal, e ele tem a parte de realmente se dissolver. E aí onde a água da chuva impossa, o BTI impossa junto. Então o mosquito não nasce. Porque tem muitos lugares dentro das comunidades que a água tá num terreno baldio que ninguém vai. Não é o bom e velho pneu que você vira, a garrafa d'água que você bota pra baixo. Não é só isso, né? Então essa é a história do Casey. E aí a partir daí a gente foi fazer, a gente foi pra... Acho que foi em Heliópolis, a gente foi e colocou 500 pôsteres lá. Cada pôster conseguia proteger 200 litros d'água por 60 dias. Então, assim, foi incrível. Foi incrível. Ah, legal. E o Dani tinha pedido pra falar dos diretores. Foi feito pela Trator Filmes e uma dupla de diretores da comunidade, não é isso? Exatamente, cara. Os dois vilão. O que aconteceu foi o seguinte, né? De novo, né? Pô, trabalho que a gente não tem dinheiro pra fazer, não sei o quê. Aí a gente conta com amigos. Aí a gente chegou na Trator, foi falar lá com o Rui, o Rui falou assim, cara, eu faço aqui pra vocês, legal, cheio de ideia do caralho, mas, pô, tu não tem dinheiro aí pra pagar diretor. Aí a gente falou assim, não, tudo bem. Vamos fazer da maneira que dá. Ele falou, cara, agora eu tenho uma ideia. Pô, tem dois moleques da comunidade, são super novos, tem uma cabeça muito boa. Se eu não querem fazer com eles, eu falei, pô, o melhor é o dos mundos. Vamos lá, vamos lá. E aí vamos tentar também fazer isso, né? Arrecadar uma grana pra pagar tudo ali. Paga-se um pouco menos, porque era o que a gente tinha, mas fazer o trabalho. E eu me surpreendi muito, muito com a qualidade do trabalho. Foi incrível. No entanto que eles estão voando aí, já estão fazendo outros trabalhos, estão com um portfólio super legal. E foi bacana, porque o mercado passou a olhar pros dois de uma forma muito autêntica, né? Porque o trabalho foi realizado por conta disso, né? Pela visão autêntica da comunidade, né? Não ficou pasteurizado o case. Não, não, não traz mais verdade ainda. Meu caro, eu não quero me estender. Vou ser muito generoso em doar essa tema. Tem dois filmes seus que eu acho, eu quero mostrar aqui, que eu acho que pra quem tá aqui e a live vai ficar salva, esse eu acho demais. Vou dar um play nele rapidinho. O que é isso, gente? White ketchup. Sério? Vanish White presents A line of sauces that gets rid of stains before they even happen. Perfect for anyone who does not use vanish. Ketchup stains. Mustard stains. So we decided to get rid of these things before they even happened. I bet you're thinking that these sauces have no flavor, right? É estranho do tipo branco. Mas tá gostoso, viu? Uma moçada bem decente. Ele me lembra um pouco mais a linha do Dijon. Lembra muito aquelas moçadas alemães que a gente come com salsicha, chucrute. Gostei. O cérebro da gente tá... é... feito pra comer. É mais um golpe, né? É, total. Caramba, é bom. Eu adoro esse case, assim. O Vanish é uma marca engraçada, né? Porque ela tira manchas. Todo mundo sabe disso. A marca, quando vai pra televisão, ela vai dentro de guidelines da marca que vem dos Estados Unidos. Então, é sempre alguém gritando CONFIE NO ROSA! E aí você tem lá uma coisa exacerbada e tudo mais. Um pouco anos 90 na minha cabeça, mas tá tudo certo. São códigos da marca. A gente tentava fazer coisas pra essa marca de uma forma mais criativa desde que eu cheguei lá. E aí, como esses filmes eram... o cliente vinha com uma lupa gringa muito forte, a gente falou assim, cara, vamos tentar dar uma volta. E a partir daí, a gente vai criar iniciativas digitais pra, de alguma maneira, a gente gerar PR sobre o mesmo briefing. E mostrar que a gente pode fazer uma coisa mais legal do que simplesmente falar que tira mancha e ponto. E aí, foi super bacana, porque aí a gente começou a pensar como faria o produto. A gente falou assim, a gente precisa de um engenheiro químico. Aí, puta, a gente vai lá, engenheiro químico. Aí a gente foi um pouco Bill Gates nessa história. O que a gente fez? A gente chamou quatro universidades e transformou isso quase em reality. A gente passou pra quatro equipes de química das quatro universidades o briefing. E falou assim, vamos lá, tentem deixar o mais branco possível. E foi engraçado, porque ao longo do processo a gente vai perdendo, as universidades foram saindo do reality e ficou o Unicamp. E aí, quando a Unicamp mostrou pra gente, ela mostrou ainda um negócio meio rosado, meio amarelado. A gente falou assim, cara, eu acho que ainda dá, vai. Eu acho que ainda dá. A gente voltou só pra Unicamp, pros rapazes lá, e falou assim, vem cá, vai. Vocês foram que chegaram mais próximo. Vocês acham que vocês conseguem? E eles falaram assim, cara, se você der mais umas três semanas aí, eu acho que a gente consegue. E aí, eles começaram a fazer todas aquelas tentativas lá, cara. Sei lá, 17, 20 tentativas. Até que eles conseguiram deixar o treco branco. 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 E aí, foi aquela história. Falou assim, cara, ninguém quer provar esse negócio. Não, não, não sei o que. E ela falou, vamos lá, vai, vamos lá, ver se tá com gosto. E tava com gosto e bom, entendeu? E tava parecendo realmente, a cat trip tava parecendo realmente mostrada. Então, quando a gente fez o case pra contar a história, eu falei, cara, eu queria contar a história exatamente assim, né? Eu queria, na verdade, até ter contado um pouco antes quando esse reality tava acontecendo, ia ser divertidíssimo, né? Tipo, Vanish convidou quatro das maiores universidades do país para fazer o seguinte, criar um ketchup e uma mostarda que não mancham. Isso ia ser mais bacana, até, mais divertido. E aí, depois, o resultado do negócio ia virar, né? Outra coisa, assim, o design ficou incrível. Então, assim, de novo, tem muita mão do Dani aí nesse projeto em relação ao design. Tem muita mão da dupla, obviamente, o Gui, o Sobol e o Castelo que fizeram essa ideia. E, cara, a gente ficava lá se divertindo fazendo o projeto. E tem uma coisa que é engraçada, né? Depois, quando a gente foi lá e mandou esse projeto pra Cannes, uma das coisas que a gente foi até o fim, mas não conseguiu fazer, é que a gente queria montar uma barraquinha de cachorro-quente na frente do palé. A gente queria fazer uma barraquinha de cachorro-quente vanishing, com um branco meio off-white, assim. E aí, o Cânio falou assim, tudo bem, pode fazer, mas você tem que pagar a mesma coisa que o pessoal da Microsoft tá pagando aqui do lado e a gente não tinha esse dinheiro, né? Então, a gente não conseguiu fazer. Mas fica a ideia aí, porque eu lembro que na época eu falei assim, o primeiro que fizer isso na frente do palé, no ano seguinte, todas as marcas que estão concorrendo, as mais poderosas vão fazer a mesma coisa em volta do palé. E na época eu falei assim, eu quero fazer pelo simples fato que eu quero mostrar pras pessoas que estão ali que o negócio realmente tem gosto e realmente tem gosto de mostrar. Mas e que história é essa? Tem leão ou não tem leão isso? O Dano tá falando aqui. E qual ideia? que se conta a história que achamos que ganhamos um leão com isso? Ah, é verdade, é verdade. É porque o que acontece é que lá no fundo do palé tem uma parte sempre onde os jurados, a organização ali do evento, eles colocam todas as peças de design que estão concorrendo pro pessoal ver. E é muito bacana, porque vira uma exposição. Eu acho isso incrível. Eu acho que devia, essas peças, elas deveriam ter mais notoriedade até do que elas tinham lá. Porque era uma coisa assim um pouquinho sem iluminação adequada e tudo. E aí eu lembro que eu encontrei a peça lá e aí tava com a etiqueta trocada. Tava dizendo que a gente tava num short list ou que a gente era prata, alguma coisa assim. Aí eu falei, bom, mas eu não vi isso quando saiu lá a lista. Eu não vi, mas aqui tá. E aí começou a confusão e a etiqueta tava trocada. Porque, por muitas das vezes, as peças dentro de Cannes, elas não são intituladas. Elas são, elas têm um código. É a peça D4Z. E aí, tá lá, acho que é short list. E D4Z pode ser uma etiqueta muito fácil de errar. Quase a pegadinha do Oscar, né? Nossa, mas assim, é porque era uma, eu, eu, eu adoraria, eu adoraria ver essa peça brilhando em design, sabe? Porque, realmente, ela ficou linda, linda, linda. E eu acho que Vanish tinha que criar um promo pack com ela, inclusive. Eu quero, pra gente encerrar aqui, pra agradecer as pessoas que vieram, as pessoas que permaneceram, a live vai ficar salva. Cara, eu quero muito agradecer a sua generosidade, a sua geniosidade que você aplica nos seus projetos, porque tem muito a sua cara, tem das pessoas envolvidas, sempre tem uma provocação ali, nada é gratuito, não é bonito porque é bonito, sabe? Tem verdade, tem volume, tem propósito, isso foi o que me conectou muito com a sua obra, e receber você pra esse papo, pra gente mexer com a cabeça das pessoas que estão em casa, eu acho importante, sabe? Então, muito, muito obrigado mesmo, e eu queria que você fizesse um paralelo entre crise e oportunidade, pra encerrar, porque quando a gente pensa em crise, se eu pensar da crise de 2008, que pegou a publicidade em cheio e eu consegui fazer dois filmes só no ano, pô, em 2009 apareceu Uber, Dropbox, Airbnb, depois da crise de 2008, então, quando tem crise de oportunidade, faça esse paralelo na sua visão, por favor. Bom, vamos lá, assim, a gente falou sobre o curta com a Mosca Azul, eu já fiz cinco curtas e dos cinco, três eram maiores, assim, o com a Mosca Azul foi o que eu tive menos dinheiro, porque eu tive cinco atores e um lugar pra fazer, e foi o prêmio que eu ganhei melhor roteiro no Festival Internacional. Então, ter verba pra fazer alguma ideia às vezes até prejudica, eu até falo muito disso, às vezes as melhores ideias estão na simplicidade delas, e a gente quer deixá-las mais rebuscadas do que elas são. Por isso, inclusive, que eu adoro o pôster, porque ele é muito, ele é extremamente simples. Então, assim, o que eu vejo, pra mim, eu nunca desassocio as duas palavras de crise e oportunidade, porque toda vez que cai um briefing na minha mesa, é uma crise. Por mais que o cara, ele queira transformar o lucro dele que é em 3% em 5%, que seria positivo para positivo, ele tem um problema. Ele tem um problema. E, geralmente, é duplo o problema, porque ele tem um problema e ele não, geralmente, tem um dinheiro suficiente para resolver aquele problema. E é aí que entra a criação. E é aí que entra a ideia criativa. É você conseguir, mesmo dentro das circunstâncias, fazer alguma coisa com aquilo e ter projeção. Então, o que eu acredito é que as marcas, elas não deveriam se acovardar, esse ponto. elas não deveriam ter medo nessa hora de se comunicar com as pessoas. Elas deveriam aproveitar esse momento para aumentar a capacidade delas de informar sobre aquilo que elas podem ajudar de alguma maneira, arregaçar a manga e participar e ser mais humana e não tentar ser perfeita. A marca não precisa ser perfeita. Ela só tem que entender que ela precisa só tentar acertar mais do que ela erra e que ela continue tentando ao longo dos anos a fazer a coisa certa. Então, não deu certo, errou, pede desculpa e continua. A pior coisa é você ter um cliente que às vezes tomou alguma crítica, algum revés e ele volta para a concha, ele volta para a caixa dele e ele não quer mais fazer nada. isso é retroceder uma coisa que poderia ser legal lá na frente. Então, a minha dica para as marcas é, cara, não represem a comunicação. Só saiba que talvez não está na hora de você forçar um pouco a mão em um varejo agressivo, não está na hora de você tentar ser oportunista em relação a um momento tão delicado, mas é importante, todo mundo pode fazer alguma coisa. O pessoal falou assim, ah, mas a tal marca, cara, ela doou 10 mil sachês, assim, cara, são 10 mil sachês. Eu estava tentando ajudar uma amiga minha, a Elis, que é do mercado, que trabalha na Comando S, ela faz um trabalho super bacana. com formiguinhas, é incrível. Com formiguinhas. Então, pessoal, entra ali, Elis Pedroso, feito formiguinhas, cara, ela chegou, falou assim, Ros, você pode doar uma cesta básica? Eu falei assim, cara, eu vou doar 10 cestas básicas e eu quero fazer um choval de peças de comunicação para você, para tentar te ajudar de alguma maneira. então ontem estava escrevendo um texto para ela, para isso virar uma edição de imagens de banco, para ela conseguir de alguma maneira, conseguir mais, sei lá, mais 10 caixas. Elas estão em 2 mil cestas básicas, elas estão em 3 mil, né? Tem 16 pessoas assistindo a gente agora. Se cada um doar 10, que custa 41 reais cada cesta básica, a gente já vai ter um monte. Rodolfo, eu tenho um projeto que eu bolei ano passado, conversando com os diretores de fotografia, e ele esbarrou por causa da época que era de fim de ano, que ele insiste no seguinte, se a gente pensar que cada produtora de vídeo de São Paulo tira em torno de 3, vamos supor, 3 filmes por mês, ok? Cada produtora. E se cada produtora se comprometer à produtora e o diretor no mesmo caso, contratado, essas duas pontes são obrigadas a doar um percentual que seja dinheiro ou cestas básicas para uma ONG. E o resto da equipe doa se achar necessário. Se a gente colocar no papel que cada projeto, que a cada mês cada projeto vai dar umas 30 cestas básicas, no mínimo, no mínimo, e uma produtora que tem 3 filmes por mês, são 90 cestas básicas. uma produtora. Se eu exponenciar isso para todas as produtoras de São Paulo, e essa foi a conversa que eu tive com o Elis essa semana. Elis, eu estou com um projeto que o que barrou foi a logística de como que a gente vai poder pegar essas cestas, porque eu já tenho diretores que se comprometeram a fazer isso, e equipe também. como que a gente pode organizar isso, Elis? O Guinho, passando essa semana que eu tenho que entregar as cestas, me procura. A gente vai conversar e vamos formatar isso, porque isso chega a ser exponencial, sabe? Eu acho isso muito bacana, eu acho incrível, e aí, não tem a expressão lá mercado do produtor? Então, é isso que vocês estão fazendo, é a cesta do produtor. É isso. É um compromisso que sempre que a gente pegar um filme isso se transforma em alimento para alguém. Exato, exato. Ah, isso é muito legal, cara, eu acho que todo mundo devia ter, assim. Eu gosto de dizer que a minha religião está na ciência. Sim. E eu estabeleço sempre um dízimo meu para doações para startups e para empresas ou para seja lá o que for. Às vezes, é um projeto no Kickstarter que jogue a sociedade para frente de alguma maneira. então, eu acho que a gente tem que pensar dessa forma, assim. Eu acho que todo mundo pode ser um pouquinho Bill Gates, cada um dentro da sua proporção, né? Meu caro, para encerrar, eu vou dar um spoiler do seu curta com a mosca azul. Espero que todos assistam, procurem o Rodolfo no Vime. Rodolfo, sabe o que chamou mais atenção para mim nesse filme? Eu queria perguntar se isso estava no roteiro ou ele aconteceu na direção de arte? em meio a um caos a gente tem ali uma harmonia de vida e beleza. No meio do caos da mesa que está tudo bagunçado, você tem uma garrafa com três flores maravilhosas. Ah, sim. Veio do momento ou estava no roteiro assim? Porque aquilo me pegou. É a vida no meio do caos ali. Exatamente. Não, aquilo ali foi um trabalho da Rita. que é uma grande diretora de arte. Que é uma grande diretora de arte. O que aconteceu foi a gente precisa de um lugar para bagunçar e esse lugar tem que ser um grande lixão por conta de pessoas que entram e saem o tempo inteiro porque pessoas morrem e pessoas ocupam. E para quem tem pouco tempo de vida não interessa se aquilo está bonito ou não. E o que acontece é pode ter o minhocão. Aquele monumento do terror do que uma cidade consegue ser. Vai ter uma rachadura que vai sair uma flor daquele negócio. Então, a gente quando a gente estava falando sobre isso e sobre como a gente podia colocar signos subliminares ela falou assim cara, eu quero uma coisa que fique ali e que pareça que ela quase nasceu sozinha. É claro que não é um vaso com ela na terra e tudo mais não é parte do chão mas é que é meio que isso toda vez que a gente vê esses filmes pós-apocalípticos a terra está sempre tomada pela natureza. Então, que é o que está acontecendo agora você vê os servos andando por aí exatamente cara é só a gente dar um pouquinho de espaço para ser tudo tomado de novo então, às vezes a gente fala assim nossa, o mundo vai acabar aí eu falo cara, não seja prepotente quem vai acabar é a gente o mundo vai continuar graças a Deus o mundo vai continuar apesar da gente então, foi esse esse é o simbolismo da flor ali incrível isso me tocou me tocou ver porque eu senti essa escolha de vida no meio do caos da confusão meu caro amanhã eu vou receber esta moça para conversar comigo carioca quem que está aí não estou conseguindo ler Andresa Cândido é que está a história de aqui melhorou opa Andresa Cândido ela é modelo cara tem um número relevante de seguidores só que aquilo que você falou no início casa com o tom da conversa amanhã que é o seguinte o fato dela ter um número expressivo de seguidores mais de 30 mil faz com que ela poderia cair pela tendência da bobagem internética aquele jeito de ser que é o império da bobagem mas não o feed dela é um feed extremamente profissional onde ela expõe o trabalho dela as pessoas que realizam o trabalho dela de uma forma muito profissional você não tem não tem um ruído sequer que seja nos stories ou que seja no feed então a mãe a gente vai falar sobre isso como não no universo do like e se tornar um império de bobagem nossa é incrível é bom vou seguir aí para dar uma olhada depois dela também que eu não conhecia mas é é muito tentador né você às vezes conseguir ir pelo pelo modo mais fácil né então é um exercício diário de você se segurar e falar assim não não calma aí isso aí já está demais é então eu acho bem louvável legal então é isso meu caro obrigado a você mais uma vez pessoal Rodolfo Barreto assistam a live que vai ficar aí maravilha obrigado hein obrigado pelo convite obrigado pelo papo muito legal vamos lá boa noite meu caro valeu boa noite boa noite boa noite boa noite